Olá, eu não sou a Luciane do canal Orquideano, eu sou o filho dela e como o aniversário dela é no Natal, eu aproveitei para comprar algumas orquídeas para ela, que vai ser mais ou menos 7, só que daí como já chegou antes, eu vou ter que entregar antes, porque eu estou com medo de morrer dentro da caixa, então bora lá que ela vai abrir agora. Nessa parte eu não consegui achar um jeito de fazer ela vir para o quarto, então eu disse para ela sentar na poltrona que eu ia testar um negócio no computador, e precisava gravar ela para ver se ficava bom, agora vamos lá para a parte que ela fica igual criança quando ganha as caixas. Agora foi a casa das caixas lá que eu estou preso de aniversário, tinha que tomar um jeito de fazer o seu pai. Puxa vida! Só a faca para você ver. O que tem aqui? Ai, olhou! O que eu faço com esse homem? O que eu faço com esse homem? Ele não falou que era... Peça no computador? Como eu acho que eu gosto? Gló, glói! Beleza É o empregante do Eu morrer nela Vamos usar orquídeas Como é que eu gosto? É uma pedra Se esquece o que o que está fazendo Não há mais nada Você não está fazendo nada Se você está fazendo nada Você vai fazer nada Tem um almeio aqui Não há mais nada Um almeio Vamos Isso é um almei Antes que o almeio está fazendo nada Você está fazendo nada Muito bem Orquivito Está sem o nome da orquídea Não é nome que orquídea bonita Tem um raizão Mais um novo raiz Meu presente é aniversário Antecipado que se não Ia morrer dentro da casa Porque meu aniversário é dia 25 de dezembro E do Natal Esse aqui É o porro da caixinha Mas não sei o nome Só sei o nome Não sei o nome da menina Percebo colocar o nome dela Olha isso bonitinho Tem raiz nova saindo Muito bonitinha Como é que sabe o nome dela Como é que é o nome dela? Não sei o nome da menina Porquivito Agora vamos ver a outra Há que é o nome da menina E aqui é o que é do 30 Que é o café do computador Vamos lá. 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 Um Feliz Natal para todos. Escrita no canal. Quem não é inscrito também está passando por aqui. Um Feliz Natal. Próximo ano novo. Muitas bênçãos na vida de todos vocês. E quem está inscrito aqui. Continua a seguir a gente. Que venham mais pessoas também. E um ótimo ano novo aí. Que venham se aproximando. Que venham muitas bênçãos. Que sejam melhores que esses. Que passou. Que sejam todos felizes no ano que vem. E até o próximo vídeo. Tchau.